Boa tarde, então hoje vou mostrar duas ideias para fazer em um jardim vertical ou uma horta vertical. Então a primeira, tenho aqui o móvel antigo. Tenho aqui um espelho que se partiu, foi tirado, foi pintado de outra cor. O que é que fazemos? As gavetas, prende-se aqui as gavetas com parafuso para ficarem só assim abertas. A melhor é colocar um plástico aqui dentro para depois não obter a gaveta e depois podemos pôr aqui umas plantas, por exemplo. Podemos colocar outra aqui. Uma que temos um bocado de um lado, é melhor pôr deste lado um bocado. Um bocado aqui deste lado, por exemplo. Pôrmos aqui uma alambar e aquela é muito bonita que depois tu faz tipo trepadeira e vai e fica pendente, fica muito bonita. Se quiséssemos também podíamos colocar outra aqui. Como vem, coloca-se na parede. Elas ainda estão pequeninas, mas coloca-se na parede fica muito engraçado. Outra ideia que eu vos queria dar era aqui, por exemplo, uma escada. Pode ser uma escada até velha, podem fazer uma com pós. Isto é muito fácil de fazer e colocar assim. Umas plantas. Isto aqui temos uma calanchoe. Isto é uma planta de interior. A calanchoe, como sabem, também poderá estar fora de casa, depende de cada temperatura. Temos aqui uma alambar e também. Vou colocar aqui. Em vez destas plantas podemos colocar aromáticas. Salsa, coentos, manjericão. E como vi, são duas ideias muito engraçadas que podem experimentar. Ou até por plantas de interior que eu forem na sala. Aproveitem. Siquem as coisas que tenham em casa. Espero que tenham gostado. Façam gostos no vídeo. Até à próxima. Tchau, tchau.